John Stamos interpretou o cunhado de Dani, Jessica Tissopolis, conhecido como Tio Jesse Davi Collier, interpretou o melhor amigo de Dani, Joy Gladstone, apelidado de Tijuei e as três filhas de Dani, são interpretadas por Candace Cameron Bury, D.J., Jody Zuetin, Stephanie e as gemês Maricati e Asley Olsen, Michelle e as gemês Olsen, compartilhavam o papel de Michelle Tanner, para evitar sobrecarregar uma única criança com as filmagens a série, abordou temas familiares e lições de vida, com um toque cômico 3, Edemais foi uma das séries mais populares da década.